Ela não quer saber de romance Só quer alguém que te fode bem Há tempos ela só quer romance Não quer se envolver com ninguém Pega suas amigas e sai Nunca só bebida seu as Baby hoje cê tá demais Quando passa de bubu sal e pimenta Com certeza nenhuma louqueira aguenta Mas só me procura Na madruna em cima de tesão Na loucura eu pego o foguetão E na sua procura No sentido da sua direção Sei que tu se amarras no pretão Gosta de aventura Gosta quando cê tá nua Cê tá perdendo a postura E amanhã nem vai ligar Só vai cuidar sua conduta Uma transanada muda E deixa quem quiser falar E deixa quem quiser falar Ela não depende de ninguém Trampa um mês inteiro pra poder gastar Ela não precisa de ajuda Ela acorda e vai pra luta E as horas da madruga Ela quer transar E ela me procura Sabe que eu proporciono aquela loucura É de ice pra ter coragem de ficar nua Pra suas amigas mais postura Ela é muito mais do que um peito que ela afoga Toda de bubu a bebezinha é gostosa Deixe a camarote e as invejas a porça Diferente desde a época da escola E desde aquele tempo eu já queria E ela pede pra sentar pra mim De um jeito que eu nunca vi E eu fico aqui pensando Se ela gostou é sinal que ela tá gostando E eu não tô me gabando Só peço que me leve a sério E deixa quem quiser falar Que fale, que fale, que fale E eu não tô me gabando Só peço que me leve a sério E deixa quem quiser falar Que fale, que fale E eu não tô me abandona E eu não tô me abandona E eu não tô me abandona